E vamos conversar agora com o Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo. Dr. Jean é mestre em doenças infecciosas e é o nosso convidado para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Dr. Jean, boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Mariana. O senhor acha que já é uma pandemia esse coronavírus? Pois é, nós do Brasil, não só nós no Brasil, mas a comunidade internacional, exceto a Organização Mundial de Saúde, vê isso como uma pandemia. Por quê? Porque quando nós consideramos uma epidemia que ela simplesmente vence os limites dos continentes, isso conceitualmente já se trata de uma pandemia. Mesmo os 90% dos casos estando localizados na China, que não chega a ser uma endemia, mas eles estão concentrados ali. Pois é, mas nós temos um grande número de pessoas infectadas em vários continentes e a circulação de vírus é alta em vários deles. Então, conceitualmente... Isso muda sendo pandemia. Isso muda porque a partir do momento em que você tem um conceito de dizer nós temos uma pandemia, eu não preciso virar para fazer teste um indivíduo com sintomas que veio da área, por exemplo, da China ou veio da Itália para ser testado para o Covid. A partir do momento que ele diz eu estive fora do país, uma vez que no momento nós não temos a circulação no nosso meio, de toda sorte nós já teríamos a possibilidade, a autoridade de testar esse indivíduo. Doutor Jean, 100 anos atrás tivemos a maior pandemia de todas, que foi a da gripe espanhola com o vírus influenza. Hoje nós temos remédios, temos vacinas e a gripe continua matando. Já existe uma expectativa em torno de uma vacina que está sendo desenvolvida para esse Covid-19. Que garantias a gente vai ter de que vai ser uma vacina que vai conseguir dar conta do recado? É muito importante a gente lembrar o seguinte, que quando se trata de medicamento, quando se trata de vacina, você também tem estágios, etapas para avaliar o perfil de segurança desses produtos. E o vírus fica mudando. E qual é a questão? O primeiro aspecto é você criar realmente o que a gente chama de um prime. Ter a possibilidade de ter exatamente esse material genético que já tem. Mais de 20 países já estão desenvolvendo sim a vacina, mas a partir do momento que você disponibiliza de um produto desse, eu preciso saber, se eu aplicar esse produto, vai ter reação, vai ter febre, vai ter dor no local da aplicação, quanto que vão ter náuseas, dor de cabeça, então eu preciso saber disso. Mais, eu preciso saber se a dosagem de anticorpos vai ser uma dosagem protetora. Se eu vou ministrar uma dose em que eu vou ter uma quantidade de células de defesa capazes de me proteger. Então, tudo isso demanda tempo. A mutação do vírus não preocupa. Na melhor das hipóteses, 4 a 6 meses. Mas o que nós temos visto? Pontualmente, pontualmente, casos em que você ampliando, amplificando o vírus, foi o que aconteceu nos dois casos aqui no Brasil, nós vimos que um, os dois vieram da Itália, mas um teve a origem na Alemanha. O outro teve origem na Inglaterra. Só que, se a gente tem mais ou menos mais de 30 proteínas, o que muda são dois ou três posições do aminoácido. Quer dizer, não é capaz de você transformá-lo num outro vírus ou modificar a sua letalidade. Ou seja, de repente ele vem para cá, ele cria um vírus novo capaz de ter um perfil de agressão muito maior. E como prevenir? Vale a pena sempre orientar, repetir, repetir, repetir. Sem dúvida. A prevenção, nesse momento, principalmente no nosso meio, que nós não temos a circulação do coronavírus mutante, o Covid-19, mas nós temos vírus respiratórios. Então, nós temos o adenovírus, o rinovírus, mas mais do que isso. Nós temos já o vírus da gripe, tanto a influenza A quanto a influenza B no nosso meio. Então, as pessoas, elas têm que ter algumas práticas de segurança. Práticas essas que nós aprendemos em 2009, mas não é nada, não é nada, são 11 anos, a gente foi perdendo, então, essa nossa habilidade. O que tem que acontecer? Os ambientes arejados e ventilados, principalmente no transporte público. Então, é muito natural. Transporte público, então, de preferência janelas e vidros abertos do que ar-condicionado. Porque o que acontece? Você entra dentro de um ônibus, o que acaba acontecendo? Em dias de chuva, todo mundo fecha as janelas. A circulação de vírus, independente de temperaturas altas, é muito grande. Assim como em dias muito mais frios. Portanto, ambientes arejados e ventilados. Mais do que isso, ter o álcool gel no bolso e na bolsa. Por quê? Porque à medida em que eu coloco a mão naquelas barras de proteção, se alguém, segundos antes, tossiu, espirrou e pôs a mão ali, logicamente eu tenho a chance de me contaminar. E mais do que isso, nós vivemos num país que nós somos muito acalorados para complementar. A gente beija, a gente abraça, dá a mão. Óbvio, vamos dizer, olha, não vamos nos beijar. Isso é nato do brasileiro. Mas, assim, aquele beijinho pode vir molhado. Então, o indivíduo coça, esquece que coçou, põe a mão no olho, põe a mão na boca, põe a mão no nariz. Beijo de língua, então, não pode mesmo. Esse nem se falar não deve. E mais do que isso, aquele comprimento com a mão. A gente não sabe se esse indivíduo acabou de tossir. Então, a gente não pode ser indelicado. A Angela Merkel foi cumprimentar o ministro do interior na Alemanha e ele recusou e ela se lembrou da medida. Então, é para evitar contato físico mesmo. Mas a gente não vai conseguir fazer isso no nosso dia. Então, o álcool gel. Então, nem sempre você tem a água e sabão do teu lado. O vírus é extremamente sensível. Ele é extremamente sensível a água e sabão, ao álcool gel, ao álcool 70. Então, ótimo. Mas, eu estou dentro de um transporte público, no meu dia a dia, no teclado de um computador, que muitas vezes, no meio corporativo, ele é dividido entre várias pessoas. O que eu faço? Uso álcool gel, aproveito um paninho para limpar essas superfícies de telefones, telefone de celular, o teclado, o próprio monitor. E, com isso, eu vou trabalhar com segurança. E animal doméstico, transmite? Então, essa semana nós tivemos uma notificação de que, em Hong Kong, se identificou um pet com o Covid-19. Pet gato ou cachorro? É um cachorrinho. Ele não tinha sintoma, tinha uma pequena quantidade de vírus, mas, como a gente sabe que o Covid, que o coronavírus, de forma geral, ele é uma zoonose. Ele passa de um animal para o ser humano e ele, modificando o seu material genético, aí a transição de humano para humano passa a ser maior, como é o que nós vimos, seja na SARS, seja na MERS, quer dizer, em 2002, 2012, 2013 e agora. Mas a gente fica atento. Essa é só uma identificação, não é motivo para alarde nesse momento. Por causa do alarde, por causa do pânico, muita gente correu para as farmácias para comprar material, até cirúrgico, máscaras, por exemplo, de proteção. E isso acaba faltando, depois, nos ambientes em que são mais necessários, nos postos de saúde. A população em casa precisa dessas máscaras ou pode deixar para o ambiente do posto? De forma alguma. Vamos lembrar quem são as pessoas que podem e devem usar essa máscara. São os profissionais da saúde que vão estar dando assistência direta aos pacientes com suspeitas de quadros respiratórios. Volto a dizer, pessoas vindo de fora com sintomas respiratórios, então vieram de outros países, são considerados suspeitos. No momento, quem são esses suspeitos? Quem andou na China, na Europa, especialmente na Itália. Então, com sintomas respiratórios, para eu proceder ao atendimento, eu uso a máscara. Assim como as pessoas que estão dando, os cuidadores que estão em quarentena, em conjunto com essas pessoas, estão promovendo assistência. Essas usam as máscaras. E mais, aquelas pessoas que são sintomáticos respiratórios, que estão andando pela rua. Quer dizer, eu estou saindo de casa hoje, indo para um hospital para passar em consulta, ou eu preciso entregar um documento no emprego. Eu preciso me utilizar da máscara. Fora isso, não existe indicação absolutamente alguma. Doutor Gorenstein, muito obrigado por sua presença no RedeTV News e estamos abertos para outras orientações. Vamos ter o senhor de volta. Eu não vou cumprimentá-lo, vamos mudar a mão. É tchauzinho de Miss, Mister, só de longe. Muito obrigada, doutor Jean Gorenstein. Muito obrigado. Continue conosco assistindo o Telejornal. Vamos conversar ainda depois com o senhor para aprendermos mais. Obrigado. Obrigado.